Você já traiu alguém? Ó, peraí, deixa eu pensar pra não sair polêmica e o povo inventar coisas que nem aconteceram. Fala galera, mais um Lambi Lambi começando e olha, se prepara, porque a minha convidada de hoje, ela tem mais de 11 milhões de seguidores no Insta, mais de 15 milhões no TikTok e mais de 7 milhões no YouTube. E não é só isso não, ela ainda é youtuber, é atriz, apresentadora, tiktoker, ela faz um pouco de tudo e hoje tá aqui pra bater um papo super legal com a gente. Então seja muito bem-vinda ao Lambi Lambi, Ingrid Ohara. Oi gente, obrigada Bela, tá bom pelo convite. É um prazer ter você aqui, a gente vai conversar bastante, você tá preparada? Então, eu disse que não, mas eu tô vestindo mais segura porque é você. Ai, que bom, ó. Aqui, a gente faz assim, uma ficha completa de todas as suas redes sociais, de toda a sua vida. Meu Deus. Então assim, coisas que você já postou e vai ter desafio também pra gente brincar, descontrair, vai ser bem legal. Bora falar sobre a sua carreira como atriz? Porque assim, do YouTube pro mundo, né gente? Você estrelou a websérie As Gêmeas, também atuou em Ilhados, foi apresentadora, tá entrando aí no mundo da televisão cada vez mais. O que que é a atuação pra você? Você já fez curso, você já fez algum tipo de aula de teatro? Você pensou em ser atriz? Isso é algo que foi acontecendo naturalmente? Então, eu não falo nem muito disso assim, porque a gente fica tanto ali no mundo da internet, produzindo os conteúdos, para as redes sociais, mas o meu sonho desde criança era ser atriz, meu foco principal. E eu fiz teatro na escola, fiz tablado, que é uma escola de teatro bem assim, é bem grande lá no Rio de Janeiro. E com 17 anos me assistiram numa peça que eu tava fazendo no Gonzaguinha, era o câmera de um canal do YouTube de pegadinha, que é Os Primitivos, e aí ele falou, você manda bem no Morro, você não quer fazer as pegadinhas, né? Que legal! Aí eu fui lá e falei, ah, tô fazendo nada, né? Bora! Gente, juro, eu tipo assim, meu Instagram era trancado. Tudo meu era assim, meu era low profile, era bem assim, não, meu foco é ser atriz, é outra vibe, atuação, eu estudar teatro, tem o DRT também, por conta dos meus trabalhos, assim. Aí foi isso, aí eu entrei no mundo da internet sem querer, caí de paraquedas. Quando eu vi, eu tava gravando pro canal dele, aí o vídeo bombou, aí a galera queria, queria me ver mais, aí comecei a participar de vários vídeos dele. Gente, que legal! E aí, depois de um ano nisso, assim, eu criei meu canal no YouTube, mais ou menos. É, estar nesse mundo artístico, acaba que a gente tem que estar presente no Twitter, no YouTube, no Insta, no TikTok, na TV, e ao mesmo tempo fazendo cursos e tá sempre aprendendo. Se eu tivesse, assim, ó Ingrid, escolhe uma rede pra você fazer isso só pra sempre. O que que você faria? Caraca! Eu acho que é apresentadora. Apresentadora? Eu acho. Que legal! Bom, Ingrid, a gente sabe que o pessoal, ele gosta de criar uma fofoca, uma polêmica, assim, em cima de você. Olha, Bel, você não envolve numa polêmica hoje não, por favor. Não, com a Maria Clara, que é sua amiga, e a galera cria umas fanfics. Vocês postaram uma foto lá juntas, comendo ela com carinha, assim, toda apaixonada. Aí a galera já vem e fala, ah, então o namorando tá apaixonado, é isso, é aquilo. Claro que essa é uma de várias polêmicas que já te colocaram, várias fanfics. Porque, assim, eu acho que nós somos responsáveis pelo que a gente fala e pelo que a gente posta, não pelo que os outros entendem, né? E aí, como que você lida com o hate que as pessoas fazem, com as fake news, com fofoca, como que você sai dessas situações? Eu até hoje tenho uma dificuldade muito grande e eu acho sempre bom ter essa troca com influencers e qualquer pessoa que tá nesse meio, porque eu acho que é sempre um aprendizado pra gente. Eu ainda não sei lidar bem com polêmica, principalmente com fake news, é algo que me desestabiliza muito. O que que você faz? Conta pra mim, já servindo de dica, hein? Gente, então, pra mim também é muito complicado. Eu até hoje tô aprendendo e recentemente, depois que eu participei da Fazenda, parece que qualquer coisa que eu faço, eles tiram de contexto e viram uma notícia. Parece que eu me sinto, às vezes, até perseguida, é muito bizarro isso. Eu fico com medo de fazer as coisas, eu comecei a criar alguns traumas que eu venho trabalhando. E o que que eu tenho feito? Eu tenho não falado. Eu não falo. Eu, tipo, não gosto de me pronunciar. Porque aí eu falo assim, ah, mais uma fake news, por exemplo, sempre tão falando que eu tô tendo um caso com alguém, com pessoas que eu nunca fiquei. Aí falam, Ingrid está de a fé, fulano está de a fé com o Ingrid de Honar. Ou, às vezes, que ficou uma vez e já tão falando que você tá namorando e vivendo um romance. Cara, mas o que mais inventam é que eu fiquei com as pessoas que eu não fiquei. Que eu nunca fiquei na vida. Eu falei, gente, mas eu nunca fiquei com essa pessoa. Bela, quero te fazer uma pergunta. Você começou muito novinha nas telinhas. Como é pra você fazer essa transição das telinhas, assim, da menina novinha pra mulher que você vem se tornando agora, assim, 18 anos? Que eu comecei novinha também, né, nas redes sociais. Agora que eu venho fazendo, assim, uma coisa a mais, mostrando o meu lado mulher. É, você sabe que a galera achava, assim, que, gente, como eu falei aqui no início da entrevista, o pessoal achava que eu era novinha, assim, 18 anos. Gente, eu já tenho 20 e tantos. Ai, Ingrid, é, assim, eu acho que tem dois pontos muito bons. Primeiro, eu comecei a trabalhar com 8 anos e o meu primeiro trabalho já foi num público muito infantil, no Discover Kids. Então, crianças de 4, 5, 6 anos me acompanhavam ali e, nossa, eram alucinadas. Eu encontro, às vezes, muitos papais falam, nossa, você fez a infância da minha filha. E eu fico muito feliz com esses comentários, é uma gratidão enorme. A minha fase mais complicada de transição foi em As Aventuras de Poliana, porque eu tava saindo daquela fase criança pra adolescente. Então, você tá vivendo aquelas primeiras experiências, o primeiro beijo, a primeira festa, o primeiro amor. E tudo isso com a minha vida muito exposta. Então... Caraca, a verdade, eu não tinha pensado nessa fase. É, eu queria ir pra matinê e, minha mãe, mas você não pode, porque as crianças que te acompanham têm 8 anos. Então, se fotografarem lá, vai ser ruim pra sua imagem. Minha mãe sempre foi, sempre se preocupou muito. E que bom, né, porque nem todo mundo tem essa pessoa que te aconselha. Essa pessoa que tá ali se importando. Eu falo, ninguém vai querer teu bem melhor do que teu pai e tua mãe. E criança é igual esponja, gente. Tipo, assim, cara, exatamente isso. Quando... É porque hoje em dia eu sou assim, né? Eu falo tudo, mas quando eu comecei no YouTube era a mesma coisa. Eu ficava assim, gente, eu não posso fazer isso, eu não posso falar isso. E alguns trabalhos na TV me ajudaram pra fazer essa transição, sabe? Com certeza. Mostrar que eu sou mulher, que eu beijo na boca. Que é isso. Ou que eram coisas, na verdade, até que eu já fazia. Mas eu não mostrava. Mas você não mostrava. Eu acho que tudo tem o seu tempo. Então, eu tive ali a minha fase de muita coisa não expor. Aí, com os meus 15 anos, eu já comecei a falar. Ai, gente, porque o meu primeiro beijo foi assim. E aí, o meu público também estava crescendo. E tava entrando na adolescência que eu tinha passado. Então, a gente tinha uma troca muito legal. Nas minhas redes, eu sou 100% Isabela. Não só a Bela Fernandes. Eu demonstro muito o meu dia a dia. Se eu tô bem, se eu não tô. Se eu quero aparecer, se eu não tô. Porque antes de ser influencer, eu já era atriz. Então, ser influencer foi uma consequência já do meu trabalho. Que eu aprendi a lidar depois. E aí, agora, com 18 anos, indo pra uma nova fase. Aí, sempre foi assim. Gente, será que a Bela bebe? Ela beija na boca. Ai, mas já já ela vai casar. Meu namorado esse dia fez um posto. Ela falou assim. Ai, porque eu vou te pedir em casamento aqui em cima. E eles... Mas ela é só um neném. Como pode? Eu vi ela uma criança. Então, eu acho que por eu ter crescido com o meu público. Ter esse público muito fiel, acaba sendo mais fácil. E acaba que eu sou aquele espelho, tipo irmã mais velha. Chegou a hora de desafio. Hora de tag, tag. A gente vai fazer aqui o desafio da caixa, Ingrid. É o momento que rola um fogo no parquinho. Vamos embora, então. Uma polêmica. Você quer que eu tire o papelzinho pra você? Você quer tirar? O que você prefere? Pode tirar, pode tirar pra mim. Vamos lá. Vou ler. Acho que eu tô com sorte hoje. Se prepara, hein. Acho que eu vou fugir. Acho que a polêmica vai pra você. Você já traiu alguém? Não. Direto e reto. Abomino, não gosto. Ah, não curto. Nem traio como amiga, tá? E nunca foi traída? Já, já. Aí, né? Já ficou com alguém que trabalha ou já trabalhou aqui no SBT? Acho que não, olha. Nunca ficou com nenhum ator? Esse checklist eu não fiz. Tá. Vamos lá, mais um. Você já falou eu te amo só por falar? Já. Já? Já. Desculpa, gente, mas eu tenho parado com isso. Esses dias me perguntaram assim, ah, você não me ama? Aí eu falei, ai, a mãe é muito forte. E é uma amiga minha, assim, que eu gosto dela. Só que depois eu passei a amar ela, dois dias depois. Dois dias depois? Sim, ela se provou uma boa amiga. Eu tenho uma relação com amor, eu sempre falo, tipo assim, tipo assim, você ama seu ex? Não. Então, eu falo que sempre que o amor muda. Às vezes eu tenho amigos que eu já nem converso mais, mas eu não consigo falar, ai, eu não amo. Porque eu amei tanto que eu falo, ai, eu amo, eu tenho um carinho, mas é um amor diferente. Aí eu nunca falo, eu nunca falo que eu te amo sem amar, porque eu acho que eu sempre vou amar. Pera. Como assim, né? Tipo assim, ai, eu tenho um amigo que eu já briguei, ou uma amiga. Eu já amei muito aquela pessoa, eu não consigo falar, ai, eu não amo mais. Ah, eu não converso, eu tô com um amor diferente, assim, eu tenho um carinho, um respeito. Não é aquele amor intenso da época, mas ainda amo. Quer dizer, de ex eu não sei. É, então, é porque eu não amo. De ex é estranho. É estranho. Amigo dependendo. É que você é, você tem 18 anos. Espera você chegar na minha idade e você vê. Parece que eu sou muito velha agora, né, gente? Ou gente. Mas eu sou, às vezes. Isso aqui é bom. Se tivesse que beijar um dos jogadores da Copa, quem seria? Ô, gente. E se já beijou algum? Não. Não? E se beijaria quem? Assim, ó, já fiquei... Ai, gente, meu Deus, lá veio. Ó, peraí, deixa eu pensar pra não sair polêmica e o povo inventar coisas que nem aconteceram, tá, gente? Não fica lançando coisa não. Deixa eu ver alguém que eu ficaria. Eu acho que eu ficaria com algum jogador, acho que lá de fora, assim, talvez não da Copa. Não da, não de futebol, mas acho que um jogador de basquete, já é mais minha vida, assim. Ah, você gosta de um cara mais alto? Eu gosto. Gosto muito. Ai, que dia. Você já se relacionou com uma pessoa mesmo sabendo que ela ou ele era comprometida? Óbvio que não, gente. Obviamente que não. Já rolou sem você saber? Tipo, você não sabia que você namorava ou alguma coisa assim? Não que eu saiba. Já teve vez, assim... Não, já teve vez que uma vez a pessoa, ela era comprometida, eu falei, meu filho, você é comprometida, sai daqui. Aí ele terminou e falou que terminou pra ficar comigo. Eu falei, oxe, tá doido? Tipo assim, achei caia, sabe? Mas que, enfim, aí eu já... Tudo me lembra uma polêmica, tudo me lembra um negócio, já fica assim. Bora pro último papelzinho? Vamos. Se você tivesse que namorar, alguma pessoa que você já ficou ou teve um lance, quem seria essa pessoa? Ai, atualmente eu não quero namorar com ninguém. Você gosta de ser solteira? É que eu tô gostando muito mais de mim e pra uma pessoa entrar na minha vida agora, tem que ser muito pra somar, sabe? Arrasou, mandou bem no desafio, respondeu tudo. Eu gosto de convidadas assim, gente, que fala tudo na lata. Maravilhosa, Ingrid, tô amando. Bora falar sobre Ingrid do Samba, porque assim, carnaval já passou, só que a gente sabe que carnaval não é só brilho, também tem muito trabalho. Como que você se envolveu ali na Beija-Flor? Como que você escolheu começar a sambar? Você já tinha ali samba na ponta do pé ou teve que fazer uns cursinhos? Gente, comecei a fazer aula lá com a Lohane, um dia eu fui no ensaio da Beija-Flor, minha mãe já é fanática pela Beija-Flor, né? E aí eu fui lá e eu me apaixonei, eu falei, cara, que ambiente, que energia, isso aí. Ai, eu não sei sambar, gente. Cara, mas você vai aprender com a Lohane e a Lorena, você vai aprender, porque elas... Vou atrás delas, hein? Gente, elas duas são assim, o close do close. E elas são lá de Linlópolis também, inclusive galera de Linlópolis aí, ó, beijão, galera da Beija-Flor. Então, cheguei lá, né? Gente, eu só fui pra um ensaio que tava tendo, tipo assim, pra curtir. Me apaixonei, daqui a pouco eu tava no palco quando eu vi dançando com as meninas. Ela, eu te conheço, você é a Ingrid? Comecei a sambar com a hora, eu falei, poxa, quero fazer aula, tô querendo fazer aula. Aí ela foi e falou assim, vamos lá fazer aula. Aí começou. Começou. Aí fui, comecei a fazer aula, aí começou até sair umas notícias aí, Ingrid vai desfilar, não sei o quê. Eu tenho interesse, até quero entrar nesse assunto, eu tenho interesse de desfilar, mas eu não queria desfilar. Agora, porque eu acho que, eu acho, não tenho certeza, o Carnaval é um dos maiores eventos, é o maior evento do mundo, gente. Todo mundo conhece o Carnaval, principalmente no Rio de Janeiro. E eu acho uma falta de noção, eu achei assim, eu chegar ali e já desfilar agora sem estudar, sem fazer um ano, acompanhar a escola, entendeu? Isso é muito importante. Toda uma coisa assim, aí eu falei assim, não quero desfilar agora, é uma coisa aí no carro, né? Você quer se dedicar, você quer estar boa, falar agora eu quero, vou desfilar porque me sinto pronta. Isso. É importante a gente se sentir pronta também. Isso. Aproveitando que esse vídeo tá saindo na Semana da Mulher, você fez um post falando que você ama a mulher que você se tornou, porque você lutou por ela. Então eu queria que você desse um recado pras mulheres que estão te assistindo, pras meninas adolescentes que te acompanham, que vão se tornar mulheres, mulheres fortes. E você mande um recado pra elas e pra todo mundo que te acompanha. Meninas, mulheres, a gente sempre tá matando, né? Um leão por dia, até falei isso aqui antes de começar a entrevista. Mesmo tendo 18 anos, você já passou por várias coisas, você sabe. E nós, por sermos mulheres, somos muito mais julgadas, são coisas que a gente sabe. É um... a gente vem quebrando vários tabus diariamente. E eu me orgulho muito da mulher que eu sou, me orgulho muito também de ser inspiração pra muitas meninas e mulheres também, que veem que eu passei por várias coisas e falam, caraca, a Ingrid passou por isso e tá lá, ó, de cabeça erguida. Dando close. Dando close, lindíssima. E é isso. E vamos continuar, gente. Acredite nos seus sonhos, acredite na energia feminina que você tem. Você não precisa de nada, cara, você só precisa de você. Se você tem você, é isso. Nada melhor do que encerrar o programa com essa mensagem maravilhosa. E, Ingrid, muito obrigada por ter topado, por ter vindo, por ter contado da sua história, da sua experiência. E você também, compartilhar comigo também. Eu amei muito, 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 muito. Obrigada a você de casa que assistiu até o fim. Espero que vocês tenham gostado do programa e até uma próxima. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti